E, cara, foi assim a minha vida com os caras, só que chegou uma época, cara, que, tipo, eu fui preso por um crime grande aí que eu cometi aí na época, tentativa de homicídio, passei um veneno lá dentro, né, aí minha esposa, na época, tipo, era minha namorada, mas pra mim não ser deportado, pá, os caras fez muita coisa, muito, sabe, é uns bagulhos que é até difícil de comentar, porque assim, na verdade, sempre teve ligação com a polícia. É, quando a polícia se aposenta, vem receber a aposentadoria, pra você ter uma ideia, é tipo assim, cara, é difícil falar, cara, ninguém, às vezes, não acredita. Caramba! Mas é que assim, cara, dinheiro, a ideia, a visão do negócio, tipo assim, é nunca querer ganhar demais, então, tipo assim, se até polícia, você tem um informante lá dentro que você vai fazer uns bagulhos, você passa uma grana, ele chega e liga pra você e fala, ó, fulano de tal, tá investigando tal coisa. Tá, dá pra prevenir, dá pra prevenir, então eles mantêm isso daí, isso daí sempre teve, cara, não adianta falar, o que aconteceu que, tipo assim, a polícia começou a cair demais na máfia, uma que, eu vou falar pra você, os caras que estão agora, os caras é foda, velho, os caras começaram a seguir polícia pra saber onde é que é a casa, começou a, tipo assim, a minha família de polícia, a polícia, e outra, é muito dinheiro gringo, é muito dinheiro que entra, então, que nem pra Tóquio, porra, é, por mês é oco de dinheiro que entra de pedágio, tipo, a polícia começou os OB da polícia, que saiu da polícia, a cobrar pedágio de loja. Cara, hein? Você entendeu? Tipo, um lugar que a máfia cobrava 30, os caras cobrando 60 pra atuar um comom da polícia. Cara, hein? Então, tipo assim, a polícia começou a crescer o olho no dinheiro da máfia e começou a querer pegar pra eles. Caralho. É, isso parece coisa de filme, mas é verdade, coisa que eu vivi. Mano, eu nunca imaginei um bagulho desse filme. Não, mas é sério, é por isso que a polícia começou a cair em cima, é muito dinheiro que entra pra máfia. Eles, na verdade, o problema não é a máfia, é o dinheiro que vai pra máfia. É, é claro, é tudo interesse. É muita grana, cara, é muita grana, é coisa de carregar de caminhão e de várias viagens que eu tive. Eu tô falando, gringo, mano, as paradas que mexem lá não é pouca coisa não. Os caras não, tipo, não vai pra cadeia pra matar um cara por pouca coisa não. É... Pra você matar um cara, cara. Mano, o pessoal do Brasil, vou tentar falar o que que é... Depois, traduzir, é muito dinheiro, né? É, muito dinheiro, cara. Em japonês, o que que seria... Pra você matar um cara? Quantos que é no Brasil? Você entendeu? Pode crer. É. Só que a diferença, cara, da máfia japonesa, é uma coisa que os caras me passavam, que é assim, a gente é profissional, a gente não é gangster, a gente não é amador. Não é? Não tá brigando à toa? É, então é que teve uma treta que os caras, a máfia falou assim, ó, pra um cara do escritório, vai lá e, tipo, joga spray de pimenta no cara do outro escritório pra dar um susto nele. Sabe o que o cara fez? Ele esfaqueou da cintura pra baixo, porque ela não pega como... É tentativa de homicídio. Da cintura pra baixo é lesão. Lesão corporal é 2, 3 anos. Daqui pra cima é 8 anos. Mano, se o cara não morrer daqui pra baixo é 2, 3 anos. O cara esfaqueou, vai falar, mano, eu vou jogar spray de pimenta tirando. Aí, tipo assim, ele já tava meio assim que os caras estavam pedindo muita merda pra ele. Mano, quando for pedir, pede coisa grande. Ele esfaqueou o maluco, velho. Entendeu? É, tem umas coisas tão cabreiras que no mesmo escritório, é do mesmo escritório, da mesma organização. Uma época uma revista que faz propaganda, ela tava pra falir e tinha uns caras de olho e tinha outro cara que também ficou sabendo e ficou de olho. Só que a mulher do cara era meio correria pra negócio. Como ele cresceu o dinheiro também, pra não dar o nome dele, ele botou a mulher na frente disso pra tentar comprar a revista dos caras que estavam falindo. E esses caras também estavam atrás. A mulher do cara foi esfaqueada da cintura pra baixo. Cara! Por incrível que pareça. Você entendeu? E não descobriram quem foi o cara. O que o cara fez? Falou pra ela, deixa quieto essa revista. Os caras pegou pra ele. É do mesmo escritório. Mas a pegada ali, ninguém tá ali porque quer ser mafioso. Quer dinheiro. Quer dinheiro, né? O negócio é dinheiro. Tipo, você entendeu? em verdade, não percebeu. Eu... Eu...